E aí galera do site da Seleção do Rádio, a gente tá aqui com o Zé do Carmo e ele vai falar dessa rodada da Série B, o Nauta que encara o Macaé e o Santo Oeste e ele vai dar opinião sobre os dois jogos espernambucanos. Bom, o jogo do Nauta contra o Macaé pra mim é um jogo muito complicado, a equipe do Macaé lutando pra não cair de divisão e uma equipe que tem bons valores, como o próprio Pipico, tem um bom futebol jogado, só que o Macaé não tá conseguindo transformar o bom futebol em gols e isso realmente é muito complicado. E aí o Nauta, por estar num momento moralizador, o Nauta vem de duas boas vitórias contra Vitória e contra o Paraná, e aí o Nauta, dentro dos domínios do Macaé, ele pode voltar a reeditar seus bons momentos fora de casa, já que teve boas vitórias fora de casa. Então acredito que o Nauta possa se prevalecer dos erros do Macaé para vencer o jogo. Ansiedade, né? Muitas vezes você não tem a mesma confiança de fazer algumas jogadas como os jogadores do Macaé podem acontecer. É meia dúzia de torcedores do Macaé que vai, mas isso é uma pressão muito grande em cima deles. Então acredito que o Nauta possa sair vitorioso do jogo contra o Macaé. E se tratando de Santa Cruz e Oeste, é outro jogo também que a gente sabe que o Santa Cruz precisa dos três pontos. Tem time para ganhar os três pontos, só que a equipe do Oeste ainda não livrou completamente essa situação de rebaixamento. Então vai fazer um jogo como fez contra o Sampaio. Enquanto estava empate, a equipe do Oeste se posicionou atrás. Quando tomou um gol, saiu, criou várias oportunidades. Santo Eque empatou um jogo fora de casa contra o Sampaio, que não é um adversário fácil. Então, o Santa Cruz tem plenas possibilidades de fazer os três pontos com inteligência, com a disposição. E o bom momento que o Santa Cruz vive, continua no G4, continua, mas tem que ser perseverante naquilo que quer. Jogo complicado, todos os dois. Mas quem quer subir de divisão, não tem essa nem de escolher jogo e nem de dizer, hoje eu vou jogar bem, amanhã eu vou jogar mais ou menos. Não, tem que manter essa boa pegada e principalmente fazer com que o seu torcedor acredite que essa subida pode acontecer. Não só Nauta, como também Santa Cruz. Então você está cravando que sobe os dois. Eu espero que suba os dois, seria ótimo, seria ótimo. Até eu estou falando que os adversários que o Vitória vai ter, talvez o Vitória venha se engasgar. Então, Botafogo, América de Minas, Santa Cruz e Náutico tem plenas possibilidades de subir. Então, eu quero apostar nesses quatro e eu espero que a gente, agora no início de dezembro, tenhamos mais um galo da madrugada em se tratando de comemorações. Então está aí, galera, a opinião do Zé sobre o momento de Náutico e Santa na Série B. O Náutico contra o Macaé, o Santa contra o Oeste. E depois tem mais vídeos aqui do Zé, do Júnior e todo mundo da equipe comentando os jogos das equipes pernambucanas.